Olha os patinhos na lagoa, olha aquele ali, vem que vem correndo, olha, a cara deles são verdes, olha lá Jô. Hum, que bonitinho. Olha, não sei como eles não estão sentindo frio, né? O único branco aqui no meio, tudo racista, só tem preto aqui e um único branco no meio. Você está se sentindo aquele branco, né? Ele pensa que ele é o rei da cocada aqui, da cocada preta, né? Porque você está em preto. Ele é o único branco rei da cocada preta. Olha aquele ali. Eu queria mostrar o cisne pra você. Ele não está aqui. Tchau. Tchau. Obrigado.